Eu quero falar agora, gente, de três pessoas que foram presas na cidade de Ribeirão do Pinhal, hoje, Ribeirão do Pinhal, hoje, por volta das 11h15 da manhã. Prestem bem atenção na história. A Polícia Militar recebeu informações aí de que três pessoas já conhecidas aí na área policial estariam aí traficando drogas. E o que que acontece? A Polícia Militar conseguiu abordar um veículo lá na cidade de Ribeirão do Pinhal e com eles, dentro do veículo, encontraram, sabe o quê? O que você vai ver na reportagem agora da NPTV. Três pessoas foram presas na cidade de Ribeirão do Pinhal nesta manhã de terça-feira, por volta das 11h, pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, um táxi foi abordado na Avenida Silveira Pinto, no centro da cidade, e no interior do veículo foram encontrados três elementos, entre eles o menor, conhecidos na área policial. Com eles foram encontrados 15 gramas de maconha e 7 pinos de cocaína. A boca de um dos detidos também continha vestígio de maconha e o mesmo assumiu que tentou engolir uma quantidade antes da abordagem. Os três foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para Providências.